Hoje eu vou me vestir de palhaça do Brookhaven e tentar fazer as pessoas se irem com as minhas piadas Você acha que eu vou conseguir? Se você acha que sim, clica no like e comenta um emoji de palhaço Então vamos lá ver qual foi a reação delas Olá, pessoitas! Bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu estou aqui vestida do quê? De palhaça Porque hoje é dia do quê? De fazer piadas para estranhas do Brookhaven É isso mesmo, eu estou aqui na minha conta é fake, gente Para quê? Para aprontar Eu achei um site que tem várias piadas, gente Uma pior que a outra e eu vou assim, fazer para o povo Então já deixa esse like e vamos lá para as primeiras vítimas Meu Deus, acabei de assustar uma menina aqui, mas está tudo bem, eu vou perguntar Por que o menino colocou o despertador embaixo da cama? Será que ela sabe? Vai menina, eu confio no seu potencial Vai, vai Dá, dá o quê? Dá o quê, amor? Ah tá, ah tá, você sabe? Não sei Para acordar em cima da hora Agora a gente faz uma dancinha aqui, ó Ai, dancinha Senhor Nota 10 Aê, obrigada Olha, ela gostou, gente Ela gostou, olha aqui a carinha de quem gostar Ela está dando palminhas Aqui, achei minhas mais vítimas, mais vítimas Será que elas vão me responder? Por favor, moço, vocês têm cara que vão me responder Vai, vocês querem ver a melhor piada da vida de vocês? Qual comida liga e desliga? Será que elas sabem? Não sei Qual comida liga e desliga? Vocês sabem? Vocês sabem? Comenta aí Nossa, eu sou muito palhaça Olha lá Por que está chegando um homem de binóculos Bisnóscol? Bisnóscol? Binóscol? Você sabe? Não sei O estrogon off Vou dançar, vou dançar Vou rir, vou rir Por favor, moça, rir A minha piada é muito boa Vai, vai, vai Vai dizer Vai dizer Tags, 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 tags É uma boa reação, moça Eu nunca vi alguém fazer uma reação tão surpreendente como essa Ah, ela dançou, gente É um sinal que ela amou a minha piada Eu gostei, hein? Eu gostei, hein? Eu gostei, hein? Seis horas e meia depois Mil anos depois Ela está pensando Será que ela está pensando ainda, gente? Acho que o processador dela falhou Três dias depois Mano, você é mais bom do que eu Eu não sei Acho que ela não sabe, né? O gato Mia E a coca light Não foi tag isso aqui Será que ela gostou? Será que ela gostou, gente? Ai, meu Deus Moça, reage Reage a piada Será que ela entendeu? O gato Mia E a coca light Entende, gente Eu avisei Obrigada Aqui, vamos dançar, amiga Vamos dançar Vai Blackpink In your area Aqui, aqui Pode me responder Uma perguntinha Moça Olha só Essa palhaça aqui Não é a palhaça mais bonita Que você já viu Na sua vida? Não Pois hoje você vai ver A melhor piada da sua vida O que uma impressora Disse para outra? Hein? Será que você sabe? Será que você sabe? Não sei Essa folha é tua, impressão, Minho Moça Meu Deus Esse aqui é muito bom, gente Sério Na real Aqui, ó Na realzinha É muito bom Na moralzinha, quer dizer É muito bom Eu achei o bico Quando eu achei, gente A reação dela foi meio triste, né? Porque foi só um cascax Mas vamos achar mais gente Gente, o que que tá acontecendo aqui? Eu ia fazer a piada com eles Mas eu acabei entrando aqui na igreja Olha o que que tá acontecendo aqui, gente Ok Gente, quero ouvir uma piada Não Por que não? Você não consegue responder, né? Vou mandar Qual foi a piada que o fotógrafo contou? Eu desafio você, hein, assombração Você quer ser possuída? Não! Socorro Corre Socorro Gente, o que que tá acontecendo? As coisas mais inesperadas acontecem nesse jogo Mal encontrei uma pessoa E a pessoa já mandou eu sair Que arrogante esse povo desse jogo Por favor, responde uma pergunta Vai, moço Pode, ok Qual é a doença que o pneu mais pega? Gente, será que vocês sabem isso? Será que vocês sabem? Essa aqui é pra poucos Será que eles sabem a piada? Só pessoas inteligentes sabem as minhas piadas Entendeu? E é sobre isso Eu sei essa Então, diga-me Moço, vai A internet inteira te esperando Tá todo mundo confiando no seu potencial, hein É a que dá uma machadada Errou Ah, meu Deus do céu Gente do céu Eu só sofro nesse jogo Não é a primeira vez que isso acontece É A próxima pergunta aqui Eu vou fazer pra essa menina E a última resposta era Pneumonia Doença que o pneu mais pega Pneumonia Vocês entenderam? Vocês entenderam? É muito bom, muito bom Mandar aqui O que o tomate foi fazer no banco Quem sabe? Quem sabe? Dinheiro Errou Ele foi tirar um extrato Extrato de tomate Meu Deus, eu sou muito palhaça, gente Fiz uma rir Fiz uma rir Olha, eu não sou muito palhaça, gente Nossa, essa piada aqui não tem pra ninguém Fiz uma rir Fiz uma rir Achei os nossos próximos voluntários E a piada é O que é um pontinho vermelho no rio? Será que eles sabem? Será que eles vão acertar? Piadas muito boas Só aqui neste canal Se você está gostando Se você está gostando, deixa seu like Sabe, hein? Não Um jacaré de... Gente, essas coisas só fazem sentido pra mim O meu humor está quebrado Não é possível que eu saia o que ria disso, gente É que eu estou imaginando um jacaré red, entendeu? Ah, eles não gostaram, gente Eles não gostaram Eu estou triste A minha vida de palhaço está indo para o fundo do mar Igual essa menina está aqui Como é que a criança está carregando uma menina desse tamanho? Gente, o que está acontecendo? Aqui, achei uma família Vou fazer um show pra eles O que o cavalo foi fazer no orelhão? Será que eles sabem? Será que eles sabem, gente? Será? 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 Nossa, estou ignorando a minha piada Alguém sabe? Alguém sabe? Eu não sei Eu não sei Eu vou dizer aqui Foi passar um trote Aqui, eu não sei se alguém ligou pra minha piada Mas ele foi passar um trote, gente Alguém? Alguém riu da minha piada? E quem riu da minha piada? Nossa, a próxima pessoa está aqui na frente A moça dos cabelos cor-de-rosa E o tampa-olho de piada De piada? De piada não, de pirata Não Nossa, estou falando que esse povo é grosso Grossa Chata Gente Ai, socorro, me divirta Estou aqui com uma criança Que ela veio até mim Só piada de qualidade Será que ela vai saber essa? Eu separei a melhor de todas as piadas Mas só se ela aceitar Ou não, né? Vou mandar aqui O que o fósforo disse a uma vela de aniversário? Imaginem O que o fósforo poderia ter dito Para uma vela de aniversário? Não sei Ela mandou tags Tags, moça Tags Eu só sei que ela riu Por favor, eu quero saber qual foi a sua resposta Criancinha Ela está se rastejando Eu vou mandar a resposta É por você Eu perco a cabeça Meu Deus do céu Ela está se transformando O fósforo perde a cabeça, entendeu? Porque ele é queimado no aniversário A velhinha, entendeu? Enfim Então, sando aqui com ela Que eu termino o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado aqui Das minhas piadas para os estranhos Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva aqui no canal Siga o meu Instagram Arroba Natasha Panda Oficial E use o starcode Panda Quando for comprar robux ou prêmio É isso E tchau, tchau Da palhaça, Nath A nova coleção da loja Já é um sucesso Com estampas das músicas Mais famosas do canal E se você acha Que não tem como Ser mais pandino Do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos Até moletons Incríveis Siga o Instagram Arroba Loja Natasha Panda Para ficar por dentro De todas as promoções E descontos exclusivos Um big beijo fantástico Tchau, tchau Tchau, tchau.